E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje esse jogo sensacional galera, 12 horas tá, é um modo novo aí dentro do Crossfire, acho que é isso mesmo Crossfire tá galera Vai botando aquele like aí, arrebenta no like aí, vamos que vamos tá galera, vamos que vamos aqui, tô na brincadeirazinha aqui ó Beleza, show, tá mandando apertar uma paradinha aqui, vamos apertar aqui a paradinha aqui Galera, o link pra download desse jogo tá, vai ficar na descrição tá galera Vai ficar na descrição o link pra download do jogo, valeu Corre lá, deixa aquele likezão boladão e vamos que vamos tá, vamos que vamos Porque a cobra vai fumar, tô testando aqui, tô jogando no emulador tá galera ó Tô com o mouse aqui ó, tá passando na tela aí, eu não tirei, beleza? O mouse tá aí galera, o mouse tá aí, dependendo do feedback de vocês aí O que que eu vou fazer galera? Eu vou pegar e vou... Trazer um vídeo pra vocês aí ensinando como é que eu jogo no emulador de controle de Xbox Deixa aí nos comentários o que vocês acham aí O camarada lá já morreu lá, um camaradinha nosso lá, o primeiro lá, o número 1 ó Caiu aqui ó, mas tá maneiro, vambora Vambora, os caras tá muito longe, cara, acho que eles tão com transporte, cara Acho que eles tão com transporte E vamos que vamos, vamos que vamos, vamos fazer nossa brincadeira aqui Vamos naquela casa ali em cima galera Aí já tem um zumbizão boladão aqui, aquele zumbi ali boladão hein galera Não vou meter o pé, não vou encarar eles não galera, não vou encarar eles mesmo cara Duvido que eu encara esses zumbis aí hein Beleza cara, caraca o mundo aberto gigante cara, o mundo aberto gigantesco Gigantesco mesmo, mas vamos lá Pegando, tem as paradas de combustível aqui, beleza Opa, tem umas paradinhas de arma aqui ó, show, show de bola Aí o tubarão ficou feliz malandro, aí o tubarão ficou feliz Tem uma mochilinha aqui Mesmo não sei se tem nível de mochila né galera, não sei Vocês que tão aí já jogando esse jogo aí ó, deixa nos comentários tá Se você ainda não conhece o jogo, link pra download ó, garrafinha de água malandro Link pra download na descrição tá galera Ah, sabia que tinha uma subida aqui galera, sabia, vambora Epa, tem uma paradinha aqui hein, opa, show, show, pega aí ó, tá bonito Coletinho ó, coletinho, facão, beleza, 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 beleza A mini user aqui ó, vamos trocar aqui, vamos colocar essa daqui, vamos descer galera Vamos descer aqui ó, pula aí, beleza, show Isso moleque, isso aí, vambora, tá ficando de dia aí, as paradas aí Vambora tubinha Tira a arma da mão aí, vambora, vamos com tudo aí Vambora, caraca moleque, bagulho aqui tá tenso hein, compadre, tá tenso Várias casinhas ali ó, estão pra lá hein, vamos pra lá, vamos na direção dele Pegando aqui as paradinhas aqui, a gente vai pegando as paradas aqui porque Vambora, vamos subir aqui galera, vamos subir aqui Vamos subir que a gente vê se tem as paradinhas aqui Tem aqui ó, tem umas muniçãozinhas aqui mas Pegamos até uma, opa, aí sim malandro, aí sim A mini user ficou top E a escada não vai na parada ali não hein Dei uma recarregada aqui na mini user Show de bola, se pular daqui que perde vida galera Vou pular daqui não, muito alto, vou arriscar não galera, vou arriscar pular daqui não Beleza, vambora, vamos descendo aqui ó, show Vambora tuba, desce aí pra gente encontrar com os camarada lá Ainda tem zumbi ali viu Ó, tem um camarada ali hein Já vou, tá vindo aqui atrás do tubo hein Já vou pegar a mini user aqui Viu ali ó, os passos ali Mas eu não vou encarar ele não galera, vou encarar ele não Vambora Sinistra ali hein galera Camarada velha, estamos em 400 metros Não vou pegar esse carrinho não Dá pra pegar de boa né Tá me atirando safado, tá vendo Vamos lá, vamos lá Vamos encontrar com os camarada lá que ele tá me atirando Ih, só que eu tô correndo pra caraca malandro Ele deve tá pegando a arma na mão Ele deve tá se lascando Quando ele pega a arma eu corro mais do que ele Ele não consegue me alcançar Opa, já estamos chegando aí nas paradas ali Vamos ajudar os camarada Estamos chegando pertinho deles aí Alex Ih, opa, vegetação aqui moleque Boladão hein Vai pegar uma arma na mão aqui Vambora galera Vambora aqui Boa meu camarada E aí Beleza aí Vou trocar essa arma aqui pela Scar Boa moleque Boa, aí sim Cadê? Boa Safado rapá Viu aí Era o Vamos comer uma paradinha aqui Vambora Cadê? Cadê? Cadê ele? Será que o nosso camarada ele já matou já? Vambora O maluco ali é bom O maluco ali é sinistro Ih, travou aqui galera Caraca Vou trocar aqui Sei lá Sei lá Não vou pegar essa E-M-A-4 Não Ele tá parado ali Ah Moleque Vamos lá Ah, ele já Rapá Me fodi aqui Me lasquei aqui Malandro Me lasquei aqui Caraca Caraca E deu ruim Mete o pé Mete o pé Cadê? Ele tá lá de cima Vamos ter que meter o pé ali Pra gente conseguir pegar alguma arma ali Os camaradas estão nele Vamos lá Come aí Come aí Pra gente Ver se a gente consegue meter o pé aqui O camarada vai atirar nele Boa Peguei Beleza Show Tem um puta ali Caralho Galera Olha isso Eu tenho que entender qual é a mecânica do jogo aqui Será que a gente tinha que sair dali do O camarada Olha isso Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que acontece aqui Galera O que acontece A gente já dá pra estar seguindo aquele outro lá Tá vendo? Tá com quatro e pouco de distância Vem pra cá parceiro Socorre o tubo aqui Ali ó Olha lá Tá atirando no Boa Boa Socorre o tubo Socorre o tubo Deixa o zumbi com eles É muito zumbi Malandro É muito zumbi Acho que tá maneiro Vambora Ah moleque O link pra download desse jogo Tá na descrição aí Galera Tá na descrição Tá vindo aqui salvar o tubo Show Show de bola Cadê? 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 Não dá pra salvar? Que isso? Já era Já era Olha lá O cara não quer salvar o tubo não Olha lá Isso aí Já era Um de vida aí Tuba faleceu Acho que o jogo dele bugou Galera Acho que o jogo dele bugou Vamos ver aqui Que isso? A gente levanta aqui Que parada é essa? Que isso? Que isso aqui? Ah é o outro maluco A gente vai assistindo A gente vai assistindo Eu tô assistindo ele Tá vendo? Ó Agora eu tô assistindo Camarada lá Todo fudido lá Tô assistindo ele Pô, o jogo é difícil Cara, o jogo é difícil Malandro Caraca Coupade Tá de AK 47 Mano Tá de AK 47 Aí Show Show de bola Beleza Vamos lá Só ficou O Alex aqui No esquema Aqui Só ele Mano Só ele Por que que ele não me salvou Isso que eu não consegui entender Galera Por que que ele não me salvou Cadê? Tem 400 e pouco relike Mano Que isso? Vambora Subiu ali Show de bola Tem nada ali Pra ele ali Vamos ver Vamos ver O que que ele vai fazer Pra salvar a gente aí Tá galera Então galera O vídeo de hoje é esse daí Eu espero que vocês tenham gostado Eu tentei né galera Eu tentei E ver como é que funciona o jogo A mecânica do jogo Ainda não sei como é que funciona Legal Ele tá de novo ali em cima Que que ele fez Ele Colocou ali Umas paradas na janela ali Subiu ali Ficou ali ó Aí ali ele mata todos os zumbis ali ó Boa estratégia dele Esse placar aqui em cima Eu não sei ó Tá vendo Tem 11 Tem 5 Tem 7 aqui Não sei ainda como é que funciona Ele tá matando todos os zumbis daqui ó galera Maluco é braço hein Maluco é braço Mas valeu galera Tamo junto aí Um abração Fui 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 Fui